Depois de divulgarmos a matéria sobre o terreno que está a construção da creche no Jardim Perazolo, mais moradores procuraram o nosso programa para fazer denúncias. O terreno tem sido o alvo de preocupação entre os vizinhos, além de gerar muita insatisfação. Com essa chuvarada também, o mato só que cresce. E aí vem para dentro de casa, não só na minha casa, mas nos moradores aqui por perto, tudo vem escorpião, já peguei vários escorpiões dentro da minha casa, já peguei rato, rato e aranha. Aranha direto também tem aranha. E é perigoso, né? Onde tem criança, isso daí é uma coisa que tem perigo, né? Traz perigo. Outro problema que vocês que são moradores aqui, vizinhos, é essa construção que vocês sempre relatam, é a questão de usuários de drogas que estão utilizando esse local, né? Também, também. Narra para a gente, como que é? Como que eles entram? O que você observa aí no seu dia a dia? A gente observa que eles pulam um muro. Eles pulam um muro e ficam lá dentro. Eles não perturbam. Eles não perturbam a gente nem nada. Se eu falar isso, eu vou estar mentindo. Mas assim, de uma certa forma, a gente tem medo, né? A gente tem medo porque a gente não conhece. Não é verdade? Você falou que alguns até usam o local para fazer práticas sexuais, né? Ah, sim. A gente já percebeu isso daí. Porque direto tem roupa íntima jogada do lado de cá, ó. Direto. E vocês, enquanto moradores aqui, vizinhos dessa construção, vocês já pensaram em realizar algumas ações? Olha, a gente, assim, a gente vê e fala que tem que ser tomada providência, mas assim, nós não tomamos nenhuma providência. E eu que liguei, né? No canal 27 e para ver se alguém toma alguma providência para ajudar a gente, né? Um local que, na verdade, foi construído aí para dar solução no dia a dia de vocês está trazendo problema, né? Está trazendo problema. Essa é a verdade. Essa é a verdade.